O Mãe O Mãe Você me criou muito bem Disse pra eu ir além Nunca pisei Ninguém me disse a você Vale o que tem Verdadeiro significado De você ter me criado Hoje só posso agradecer Cantando um fuck pra você O Mãe O Mãe Diretamente da favela pro mundo Esse é o estúdio Meio em favela O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe Já fiz a senhora jurar Mas tô cantando aí pra sua vida melhorar Uma goma nova Como você sempre quis Porque nenhuma derrota Te pediu de ser feliz Me criou Nesse mundo Cheio de malícia Mas hoje em dia Tô na minha correria Antes eu era esquecido Hoje eu sou reconhecido Qual o menor que sobreviveu Nesse mundo cheio de perda E me criou muito bem Disse pra eu ir além Nunca pisei Ninguém me disse a você Vale o que tem Verdadeiro significado De você ter me criado Hoje só posso agradecer Cantando um fuck pra você E me criou muito bem Disse pra eu ir além Nunca pisei Ninguém me disse a você Vale o que tem Verdadeiro significado De você ter me criado Hoje só posso agradecer Cata no faquim pra você Oh mãe, oh mãe Diretamente da favela pro mundo Esse é o estúdio Medim Favela Oh mãe, oh mãe, oh mãe Pai, posso não demonstrar de maneira correta Mas saiba que eu te amo Mais do que minha própria vida Mãe, oh mãe